Todas as pessoas passam a fazer parte do banco de dados automaticamente, mas esse é para destacar o que o consumidor tem de positivo. Se eu sou boa para pagar, eu vou ter, vai ser mais fácil, né? Eu acho que é mais maleável. O comércio ajuda bastante, você já ter certeza que uma pessoa já tem um cadastro positivo, que não está negativado, que já tem um currículo bom para trás, bom pagador. Na atual circunstância, pouca gente que vai estar nesse cadastro, né? É pouca gente. Hoje, a loja só sabe quem é o mal pagador. O bom passa despercebido. Não é mais do que a obrigação você pagar em dia, né? Para quem vende no crediário, vai ficar mais fácil evitar calote. A partir do momento que o cliente compra e ele atrasa um dia ou dois, nós vamos ter o acesso a essa informação. Se ele financiou uma casa, um carro ou fez um simples empréstimo, nós vamos ter acesso a essa informação. Se a conta dele tem um limite de cheque especial, se é uma conta corrente, se tem uma movimentação de conta, nós vamos ter essa informação também. O cadastro já existia, mas nunca vingou. Agora é lei e entra em vigor a partir de outubro. Vai ser como uma folha em branco. E cada conta que o consumidor pagar em dia, entra como um ponto positivo no currículo dele. O comércio e as instituições financeiras vão ter acesso a essas informações. A transparência realmente vai ser muito grande. O que o empresário pode fazer com isso? Até promoções nas suas vitrines e chamando, inclusive, com caracterização, chamando os bons pagadores para poderem comprar naquela empresa. Oferecendo descontos, oferecendo promoção. Isso realmente vai se tornar positivo, inclusive, para o consumidor. Com tanta transparência, a preocupação é se esses dados não podem vazar, ser compartilhados para outra finalidade. O Código de Defesa do Consumidor, até a Constituição Federal, prevê o direito de privacidade do consumidor. E o compartilhamento desses dados, até mesmo o vazamento, viola esse direito do cidadão e do consumidor. Então, por isso, o consumidor pode pedir para sair do cadastro positivo. Exatamente.